Imaginem que eu podia sair para a rua e interrogar todos os elementos da população, o que, como sabemos, não é nada prático em circunstâncias normais. Mas suponhamos que consigo. E que pergunto, o que acha do presidente? Para essa pergunta, há apenas duas alternativas de resposta. Podem ter uma opinião desfavorável ou então uma opinião favorável. Agora, suponhamos que, depois de ter interrogado todas estas pessoas, 40% manifestaram uma opinião desfavorável e 60% uma opinião favorável. Se quisesse desenhar a distribuição de probabilidade, será uma distribuição de probabilidade discreta, uma vez que só há duas respostas possíveis. As pessoas podem ter uma opinião desfavorável ou uma opinião favorável. 40% têm uma opinião desfavorável. Vou colorir isto um pouco. Isto são os meus 40%, portanto, 0,4. Talvez seja melhor escrever mesmo 40%. E 60% têm uma opinião favorável. Têm uma opinião favorável 60%. Vou colorir isto. 60% têm uma opinião favorável. E reparem que a soma destes dois resultados dá 100%, porque as pessoas tinham de escolher entre uma das duas alternativas. E se vos pedisse agora para escolherem aleatoriamente um elemento dessa população e para me dizerem qual é a opinião esperada desse elemento? Outra forma de abordar este problema é qual é a média desta distribuição? Numa distribuição discreta como esta, a média, ou o valor esperado, será igual à soma ponderada da probabilidade dos diferentes valores que a distribuição pode englobar. Da forma como coloquei isto aqui, não dá para calcular a soma ponderada da probabilidade de D e F. Não podemos dizer 40% vezes D mais 60% vezes F. Não obteríamos qualquer número. Então, vamos definir o valor de D e F. Imaginemos, então, que D é 0 e F é 1. Agora, a noção de calcular a soma ponderada da probabilidade já faz algum sentido. Então, a média desta distribuição será 0,4, é esta probabilidade aqui, vezes 0, mais 0,6, vezes 1, que é igual a... Isto é 0. 0,6 vezes 1 é 0,6. É evidente que nenhum indivíduo pode assumir o valor de 0,6. Ninguém pode dizer que é 60% a favor e 40% contra. Toda a gente tem de escolher uma posição, favorável ou desfavorável. Não encontraremos ninguém com uma opinião de 0,6. Será 1 ou 0? Então, estamos perante um caso interessante, em que a média, ou o valor esperado, não é um valor que a distribuição pode assumir. É um valor que se posiciona a algures aqui, que, como é evidente, não é possível assumir. Mas esta é a média, o valor esperado. Isto faz sentido, porque se interrogássemos, por exemplo, 100 pessoas, multiplicaríamos isto por 100 e seria de esperar que 60% manifestassem uma opinião favorável, ou se somássemos tudo, 60% manifestaria uma opinião favorável e 40% uma opinião desfavorável. Nesse caso, 60% teria uma opinião favorável. É precisamente isto que esta distribuição da população nos diz. Qual é a variância desta população? A variância... Vou escrever aqui com outra cor. A variância é a soma ponderada da probabilidade das distâncias relativamente à média ao quadrado, ou o valor esperado das distâncias à média elevadas ao quadrado. Quanto será isso? Há dois valores diferentes que podem ser assumidos. Ou um zero, ou um um. A probabilidade de obter zero é de 0,4. Há uma probabilidade de 0,4 sair zero. E caso saia zero, qual é a distância de zero até à média? Bem, a distância de zero à média é zero menos 0,6. Também se poderia dizer 0,6 menos zero. É o mesmo, porque depois vamos elevar ao quadrado. 0 menos 0,6 ao quadrado... Lembrem-se, a variância é a soma ponderada das distâncias elevadas ao quadrado. Isto é a diferença entre zero e a média. Mais, há uma probabilidade de 0,6 de sair 1. E a diferença entre 1 e 0,6, entre 1 e a média, 0,6, cá está. E agora, vamos elevar isto ao quadrado também. Qual será este valor? Será 0,4 vezes 0,6 ao quadrado. Ora, 0,4 vezes... Porque zero menos 0,6 é menos 0,6. Se levarmos ao quadrado, dá 0,36. Então, este valor, vou sublinhá-lo com uma cor. Este valor é vezes 0,36. E este valor aqui, vou usar outra cor. Mais 0,6, mais este 0,6, vezes 1, menos 0,6 ao quadrado. 1 menos 0,6 é 0,4. 0,4 ao quadrado é 0,16. Vou resolver isto. Este valor aqui será 0,16. Vou buscar agora a calculadora para calcular estes valores. Vou tirar a calculadora. Isto será... 0,4 vezes 0,36, mais 0,6 vezes 0,16, que é igual a 0,24. Então, o desvio padrão para esta distribuição é 0,24. Se quiserem pensar na... Se quiserem pensar na... Espera. A variância desta distribuição é que é 0,24. O desvio padrão desta distribuição, que é simplesmente a raiz quadrada disto, o desvio padrão desta distribuição será a raiz quadrada de 0,24. Vamos calcular a raiz quadrada de 0,24 é igual a 0,48. Vou arredondar. 0,49. Isto é igual a 0,49. Se quisermos analisar esta distribuição, a média é 0,6. 0,6 é a média. E o desvio padrão é 0,5. O desvio padrão é... Na verdade, é aqui. Chega quase até 1,1. Um desvio padrão acima e um desvio padrão abaixo da média, que vai ficar aqui. E até faz sentido. É difícil entender bem os valores de uma distribuição discreta, porque é impossível assumir esses valores. Mas percebe-se bem que a distribuição pende para a direita. Bem, fiz este exemplo com estes números, porque queria mostrar-vos a utilizidade desta distribuição. No próximo vídeo, farei isto com números arbitrários. Isto será p, a probabilidade de sucesso, e isto, 1 menos p, a probabilidade de falhar. Vamos aprender fórmulas gerais para a média, a variância e o desvio padrão desta distribuição. A que se dá o nome de distribuição de Bernoulli. É o caso mais simples de distribuição minomial.